Bom dia a todos, a apresentação é o 41º encontro, reunião presidencial da comunidade NetPoints, a minha apresentação é o Walkinboard Developers e o meu nome é Ingrid Leib. Agora vamos ver se é sucessional. Ok, a agenda para hoje, quem já ouviu falar dessas três coisas? Ok. Nasty Loops, Dirty Reads. Ok. Já está a ser o que eu. Bom, agora está a ser o que está a ser. O meu nome é Nico Noé de Iguala e eu trabalho como evangelista de comunidades para uma empresa, uma associação chamada PAS. PAS é a Professional Association for SQL Server. É uma organização global, no nível mundial, que tem 334 grupos. de utilizadores ligados a SQL Server por todo mundo. A primeira é a SQL Server, que é a SQL Server. E eu vou fazer umas apresentações. Ok. A Biturra, eu fui cofundador com aquele Sr. Paulo Matos. ela é ligada como área de Business Intelligence. Foi para perceber, quem é que puramente developa? Há pessoas que fazem administração de sistemas. Pessoas que trabalham na área de Business Intelligence. Aqui têm os meus contactos, podem tentar chatear-me com perguntas por causa da apresentação ou outra questão qualquer. Quando tiver tempo eu respondo. Agora bem, agenda de hoje. Desculpa que os slides são em English, eu fiz isso para poder reutilizar essa apresentação. Agora bem, agenda para hoje. É parte intraditória. Eu vou querer falar um bocadinho sobre como é que é que se mede o desempenho do sistema. Eu acho que cada um que tem a sua visão, eu vou tentar apresentar-lhe. Vou falar de uma funcionalidade muito famosa que eu já ouviu falar dos Locks. Provavelmente já ouviu falar, não é? Vou falar dos Constraints. Quem usa Constraints? Algumas pessoas. Variáveis em SQL Server, funções em SQL Server e vou falar das tabelas temporárias e variáveis temporárias. Isso supostamente se nós ocuparmos verdadeiramente uma hora e mais uma hora. Eu costumo não ficar confundido se vocês me interrompem e fazem perguntas. Eu não sei tudo, eu sei provavelmente pouco sobre as coisas que estou a falar. Se vocês têm uma experiência diferente, interrompam e façam perguntas. A ideia é qualquer que se saia de uma comunidade e seja interativo. A ideia é que é uma coisa que é uma coisa que eu apanho, que muitas pessoas de desenvolvimento dizem que SQL é uma cena do passado, não é verdade? Que agora uma coisa que eu fiz é no SQL. Manipartes pessoas, desenvolvem aplicações que tenham as mesmas ou conhecidas necessidades de Facebook. Se eu fazer utilizar o SQL, a minha aplicação vai ser rápida. No SQL, até... Isso é o Microsoft agora. Há aqui alguma pessoa do Microsoft. Ok. Google, já ouviu falar dessa empresa. Eles que usam o Facebook, toda a gente usa no SQL. Já ouviu falar disso, não é? Já ouviu falar que o Google, por acaso, abandonou no SQL um ano atrás, não? Umas semanas atrás, eles anunciaram, que é, voltaram ao modelo tradicional do SQL. Um ano atrás, devagarinho, sem fazer grandes anúncios, não? Ok. No SQL. O que é no SQL? Quem sabe o que é no SQL? No SQL. Falta as 37 definições diferentes. Certo. Pessoas costumam dizer, no SQL é no A, SQL. A structured query lane. No SQL é só um lembrete. Not only SQL. Não apenas SQL. Para além do SQL, ainda há outras funcionalidades. Não há uma linguagem que resolve tudo, para além de se achar. É óbvio. Não há ninguém que... Quem é que usa o VB? Ah, ali... Ah, é ótimo lá embaixo. Só no meu povo. É... Não, acho que para juntar... No mundo da business intelligence, há pessoas que a escrevem em Visual Basic Integration Service. Ok. No SQL é fantástico. Dá para utilizar o modelo tradicional de linguagem estruturada para os queries que funcionam bastante. Agora... Quem já ouviu falar de base de dados relacionados? Não sei. Ok. Uma coisa que é engraçada sobre isso... Quer dizer, foram escritos vários papéis e toda a gente falar de importância de base de dados relacional e de uma humanização. Eu só quero... Assim... Reenforçar uma coisa que acho muito importante. Quando vocês trabalham com uns conjuntos de informação como tabelas, eles têm que ter alguma ligação. Se vocês pensam que essa informação é interligada, vocês têm que confirmar essa relação. Se não, vocês entram nos problemas. Ou não entram vocês. Entram em qualquer departamento financeiro que vai juntar os dados e vai ficar um bocadinho sofrido. Normalização. Toda a gente... Não é toda a gente. Há pessoas que dizem que a quinta forma é obrigatória. Há pessoas que dizem terceira. Eu digo, fazem aqui o melhor que é conselho. Não exagero. Ok. Como é que é o new view performance? Queria ouvir, como é que pessoas medem performance na SQL Server? É do tipo de método que diz preciso. Ok. Isso já é muito avançado. Mas quais ferramentos vocês mudam? A SQL Profile. Para medir desemprego. Para medir o ténsio de subjetivos. Para verificar quantos RITs e RITs você fez. Qual é? Qual é o que eu fiz a qualidade. Ok. 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 Ótimo. Então, management studio, profiler ou extended events. E são coisas que... Ainda bem que tu não disseste que utilizas profiler como azul. Sim. Não é preciso. Porque funciona bem. É mágico. Como é que é a media performance? Uma mensagem importante que eu quero passar é no alvo lá no universal. No alvo a ferramenta universal para lá que eu... Uma empresa qualquer que vende ferramentos vai-vos dizer isso de uma maneira profeta e de uma performance. Não funciona. E eu vou explicar porque é. Estante em primeiro lugar perceber o vosso sistema. porque se vocês desenvolvem uma aplicação no vosso computador e o medium performance e o medium desempenho apenas no vosso computador, quando isso passar para o servidor, a história vai ser completamente diferente. Podem aparecer ou desaparecer os deadlocks ou podem melhorar ou piorar o desempenho. Vocês nunca vão utilizar o mesmo sistema de desempenho para uma base de dados de 10 GB que vive numa memória de 64 GB do servidor e tem apenas 4 cores para o processamento. Vocês têm muita memória. Vocês têm 4 cores. Vocês não podem utilizar. paraleloísmo para esse sistema. O que faz? Vocês desenvolvem uma aplicação LTP, você morre. 4 cores. Isso não dá. Não é possível. Se vocês, pelo contrário, têm uma base de dados de 64 GB, têm 10 GB de memória e têm 64 cores, vocês podem ter muito paraleloísmo. Vocês sabem que o vosso problema é o memória. Para lá em que? Por exemplo, o preço de memória nos Estados Unidos, vocês conseguem comprar 1 TB de memória para servidor por preço de 27, 28 mil dólares. Só para dizer assim, isso é metade do licenciamento da SQL Server? Eu tenho muito. Ok? Vocês podem comprar muito memória. Mas, nas nossas empresas, quem que consegue com facilidade aranjar mais memória para o seu computador no sítio que trabalha? Há uma pessoa, não é? Ok. A mensagem é, vocês têm que medir o desempenho. Cada vez que o vosso sistema dá migrar para um outro ambiente, vocês têm que medir o desempenho. E tal como foi referido, vocês têm que levantar as negras. Ora bem, e agora é uma coisa muito importante, na minha ótima, que é leitura versus escritura dos dados. Tipicamente, nos sistemas que vocês desenvolvam, vocês gravam uma certa quantidade de dados. Mas, na minha parte, de vezes, a percentagem da leitura deve ser vastamente superior à percentagem da escritura. E por isso, e eu vou explicar porque que eu faço esse ponto nos slides. Vocês, na minha ótica, têm que ver onde é que vocês estão a optimizar. E como uma boa regra para a optimização, se vocês concentram-se nisso, se vocês obtinham 500% de escritura, vocês ganham 10%. Se vocês obtinham apenas um quarto de desempenho da leitura, o desempenho total do sistema pode ser melhorado em outra dimensão. E a minha ótica é que os dados são, ou existem para serem livres. Vocês têm que ver o que é que vocês optimizam para se concentrar na coisa certa. Eu vou voltar e vou falar sobre os constraints, conforme aqui. quando eu ouço continuamente, não só apenas de pessoal de desenvolvimento, de pessoas de administração, de administração de base de dados. Se eu tiver um bom aqui, o sistema começa a funcionar mais lentamente. porque quando eu ensino os dados, ele está a verificar a densidade desses dados nessa enorme coluna de 50 registros, e depois comparar com outra tabela. Fantástico! Mede-me quanto tempo vocês gastam nessa operação. porque eu ouço continuamente esse argumento sem medidas de desempenho. E eu quero-vos mostrar algumas coisas boas que a consciência for em que frase, e que não há muita gente, infelizmente, falar disso. Ok? Estatísticas. Estatísticas. Quem já ouviu falar das estatísticas de SQL Server? Estatísticas. Estatísticas. Para quem não ouviu falar, existe um módulo de SQL Server que chama-se de Re-Optimizer. Eu execuo todas as coisas. Cada vez que vocês fazem um select, um update, um front-key, fica invocado por Re-Optimizer. É uma peça maravilha, escrito por pessoas extremamente, vamos dizer assim, inteligentes. Estatisticamente, se vocês fazem um join de 6 tabelas, vocês estão a falar de possibilidades por volta de 10 milhões de planos de execução. O que é que a Re-Optimizer faz? Ele pega nas estatísticas de distribuição de dados dentro de tabelas ou expetíveis e tenta, no tempo absolutamente insignificante, em instantes que vocês nunca notem, escolher o melhor plano. Ok? A peça mais, vamos dizer assim, mais complexa que a Microsoft desenvolva, e se o Re-Optimizer falhar, as coisas começam a correr muito de falha. Não há nada, não há nada, nada, nada que vocês podem fazer. Ok? Voltado aos estatísticos. Quem já ouviu falar desses comandos? Se quiser-se, statistics, I.O. e set, por exemplo, um set, statistics type. Ok. Eu vou mostrar esses comandos. Isso é uma das maneiras bastante interessantes, como vocês podem, em que o desempenho. Quem usa aqui os planos de execução? Uma parte se vê com as pessoas. Quem ouviu falar dos planos de execução? Algumas pessoas. Ok. Já vou mostrar. Eu vou explicar esses comandos logo que mostro. Ok. Mas agora é de passar. As estatísticas são a atualidade da documentação? Depende. Como tudo. Uma resposta estúpida. Há uma certeza, por além da morte aí, João Bosch. As estatísticas, existem opções no SQL Server que podem forçar a atualização das estatísticas automagicamente. Existe outra opção que é fazer isso assinconamente e dependente dos recursos disponíveis no SQL Server até poder usar-se fazer isso. Mas há sempre vários comandos com quais tu podes executar isso. A partir de estatísticas. Por exemplo. E qual é que é o default? Não precisa entender nada aqui. Vou liberar as estatísticas. Não. Plano básico para qualquer base de dados. Vocês têm que ver que as estatísticas estão... Ah, vai ficar com um plano de plantação. Não. Plano refiro essa palavra. Para mim. Qualquer base de dados, se não for comprovado ao contrário, tem que ter a atualização automática de estatísticas. Porque se o vosso query optimizer funcionar perfeitamente, vocês têm ótimos planos de execução. Vocês não têm estatísticas atualizadas. Acabou. Vocês imaginam que têm um milhão de registros no meu canal. Ok? Vocês vão buscar apenas um registro. E as estatísticas internas da SQL Server dizem que eu tenho que fazer a leitura de todos os registros para encontrar. Tá bom. Vocês vão valer 10 milhões de registros para encontrar aquilo que estavam faturados. Ok? Eu vou mostrar... Eu não estava em espera, mas vamos ver um bocadinho. Configuração. Certo Bell. Submitência. Humida perdida Como é que eu posso medir o propósito? No primeiro lugar, existe aqui... Se não houver aqui o teste de query, isso aí também é confiável. Bom, aqui se apagar alguns para melhorar a visibilidade. Ok, então eu tenho aqui alguns 5 registros dessa tabela course in course. Existe aqui uma opção que vai me incluir o plano de execução. Se eu escolher ele e reexecutar esse statement, aparece-me mais um pet aqui. Que se diz execution plan. Eu vou escolher ele e também aqui o plano de execução. Isso essencialmente é um conjunto de diagramas que depois mostra-me aquilo que é securado. Isso é bastante avançado, eu posso ser recusado a emitir, mas eu tenho provas que isso funciona pessimamente. Eu tenho um exemplo que, vamos dizer assim, ele não mostra aquilo verdadeiramente que ele faz. 95% do tempo, isso é como vocês devem consultar o que é que está a passar. Nesse caso, eu utilizo o placer da PindexCam, vou buscar 5 registros, etc, etc. Quem já teve planos de execução muito grandes que não é possível ler? Muita gente. Eu quero representar uma ferramenta que qualquer boa pessoa do mundo do SQL Server deveria conhecer. Uma ferramenta free que a chamo-se Climax Word. Eu tenho uma ligação, tenho que fazer download disso, eu tenho uma versão paga, etc. A versão livre, ela dá 80% dessas funcionalidades que eu uso. Para bem, essa ferramenta o que é que faz mesmo para planos bastante complexos? Ela conjunta eles de uma maneira que tudo fique visível no mesmo lugar. Para além disso, vocês podem ter muitas estadísticas do profiler, as operações, vocês podem sortear num plano bastante complexo. Vocês podem descobrir, olha, chama-se Query Plan Explorer. É uma ferramenta free de empresa single center. Para mim, qualquer um que está a tentar otimizar a Query, deve utilizar o Plan Explorer. Eu incluso-me a trabalhar num ambiente que não tem Plan Explorer. Porquê? Ela diz que eu estou lá no Management Studio e é uma miséria. Toda a gente sabe. O fenômeno que eu tenho achado que eu dei, a grande parte que eu já me contei, é que ela, além de executar, verificar o nosso plano, verifica todos os triggers e tudo o que acontece é exposto a outro. Trigger? Quando o mais de base, a gente lança um trigger, por exemplo, se tiveres a fazer um modelo, ele mostra que o seu trigger foi executado. Por isso, claro. Pode aqui seu vídeo mostrar. Ok, ok. Fiz. Não sabia. Eu, no geral, a palavra trigger, não acho que é. Como aqui as pessoas notaram, como arreguiam. Uma coisa pouco conhecida, quem já ouviu falar do modo de isolamento, isolamento. Ou seja, foi, no поверхoporio. Para quem não sabe, cada vez que vocês executam um trigger, em inglês, os americanos dizem que é… More um gatinho… Mas na prática o que é que acontece é que o nosso read committed, read and committed, automaticamente torna-se a licita de snapshot. Fica internamente aplicado mais de 16 bytes para o registro que vocês estão a atualizar. Mas vocês estão a... Mas o trigger aí está perto do trigger. Ora bem, vocês podem executar o trigger, atualizar o mesmo registro, não aumentar a largura dela e apanhar o page split, que é, os dados desse que ela servem são guardados nas páginas. E quando a página fica muito cheia, ela fica partida aí. Vocês podem atualizar com o trigger no mesmo registro e, de repente, a página fica parecida. Porque é, pagou-se uma fatura. Enfim, são coisas. O que acontece? Mas o trigger tem uma funcionalidade fantástica. Ajuda muito para... só que trabalhar quando ela é muito complicada. Para bem, um dia, talvez, é para fazer uma apresentação sobre os triggers. Isso é um comando. Porque é set statistics IOO. Eu posso fazer PON e PON. O que é que ele vai me mostrar? Alguém aqui pode ajudar? Não. Ele vai mostrar IOO. Ele vai me mostrar os dados e informações sobre aquilo que foi feito internamente pela situação. Tipicamente, não há muitos enganos. O que é que ele mostra? Ele mostra que eu toquei apenas na tabela Person, eu fiz um scan, fiz leitura de dados, eu fiz pesquisa dele e eu fiz cinco logical reads. Logical reads é leitura de dados numa página de 8KB. Os dados, todos os dados desse que ele servem são guardados internamente por 40KB. O que é que isso quer dizer? Nós podemos acreditar que, nesse caso, o 5 vezes 8 é o teste de leitura de 40KB de dados. Ok? Physical reads. E aqui a diferença entre logical reads e physical reads é a seguinte. Logical, os vossos dados já vivem em memória. São acessíveis e ele não tem limite de cheiro ao dígito. Physical reads é um tower do dígito. Quando você está em physical reads, isso vai ser muito lento, para dizer no livro. E continua a ser 8KB? Como? E continua a ser 8KB? Páginas, sempre. Dados desse que é o server, são guardados no 8KB. Isso está gravado e eu vou me corrigir. File stream, o hackathon que aparece agora em 2014, ele utiliza em outro modelo, não vai ser o 8KB. Mas, tudo o resto, aquilo que vocês tipicamente vão trabalhar, vai ser o 8KB para páginas. Vocês não utilizam em extents de 8 páginas? Sim. Isso é correto. Ele, na prática, vai ler os extents, que extents é uma estrutura de 8 páginas. Eu queria evitar os extents porque isso complica ainda mais coisas. No nível, aqui o que eu pretendo explicar, isso é uma das maneiras com que vocês podem utilizar. Têm vários read-the-head reads. Read-the-head reads é isso, são, que eu utilizo enterprise addition to the skill server. Pode ver aqui alguma informação que eles estudam log, large binary objects, quando vocês estão na área de touch, e praticamente não deviam guardar to the skill server. E pronto, log to read-the-head. Ok? Por isso, se eu vou fazer um join aqui, qualquer... Faço uma coisa para não dividir. ... ... ... ... ... ... Vai acontecer Vou ver o plano de execução Pode ver que houve um bocadinho maior Vocês fazem coisas mais complexas Façam alguns agregados Como distinct, fazem order by Fazem count Isso vai ser muito rapidamente E lá é que o plano explorer vai ser uma salvação Mas eu posso ver aqui essa informação Que é muito relevante Scan count Eu não quero lembrar das explicações Por que ele mostra zero no IG zero Vamos dizer assim A informação que esse teu server dá Tem que se levar um bocadinho O reality check Mas na prática o que é que aconteceu? Ele fecha dois logical reads 16K aqui para tabela MPI E aqui 19, 19 vezes cembroico 130, 140, qualquer coisa Aquilo abaixo de dados Uma das coisas que vocês podem medir a performance É ver o número da leitura O disco é um elemento O disco ou memória E elementos são mais doentes do sistema Porque o CPU vai ser sempre CPU e cache Naturalmente eles funcionam bastante mais rapidamente Ok? Outro comando que eu vou mostrar O set statistics time O que é que ele vai me dar? Ele vai me dar os tempos de execução dos meus sistemas Uma coisa que muita gente utiliza para medir desempenho Aqui nos quadros de execução E essa personagem Se eu tiver aqui mais do que um statement Ok Primeiro statement time 50 Outro time 60 Outro time 40 40 é mais rápido Não Isso é treta Uma treta absoluta Uma coisa que vocês têm que saber Onde é que eu vou a suportar o nosso sistema Se está numa leitura Então A gente conhece mais para muito Isso é problemas de paralelismo Problemas de tempos de execução A gente percebeu a tempos de execução Ok? O resultado é Eu vou às mensagens Eu vou a inventar muita informação Essencial a isso Ok? Está aqui Zero em milissegundos não existe naturalmente A gente aperta de zero E eu gasto 60 milissegundos a processar Ok? E há muitas maneiras Como vocês podem medir Onde é que eu tenho Perguntas? Sim Sempre à altura Quando eu dava a fazer Tive um problema Que isto constantemente Cada vez que eu corri Eu dava um tempo mais rápido Ou seja Eu corri à primeira vez Eu dava 60 milissegundos Depois A mesma coisa Sem fazer nada Eu dava 30 milissegundos Robcash Tu fizeste a abertura De dados Não, quer dizer Como podem fazer mais qualquer coisa Para ter sempre o valor Eu Utilizava alguns dos comandos De BCC Para fazer A receita dos dados Vocês fazem A comparação de dados Verdadeiramente Complexa E quero emitir isso Nessa maneira Dropping buffers BCC Dropping buffers Limpar a memória Então você já vai fazer isso Para fazer essa análise E eu não quero considerar isso A partida Porque se tu vais executar isso Tu vais limpar toda a memória Se tu fazes isso Num servidor total Algumas das outras pessoas Podem não ficar completamente contentes Tu fazes a execução Para fazer isso Próximo almoço A tua cabeça Está a ser servida Isso não é para fazer a produção Não é isso Não é para fazer a produção Não é para fazer com a estrutura de trabalhar Depende Algumas vezes eu diria Se tu tens a medir o mesmo Em período de produção Se tu não tens os mesmos dados E se tu vais fazer Fazes mascarar as dados Por exemplo Num ambiente de testes A distribuição de estatística É diferente A distribuição de estatística está diferente Então alguns dos campos Acabou Isso é uma outra base de dados Se tu não tens dados Completamente iguais Resultados vão ser diferentes Ok E o que eu gosto Nesse caso O que eu não ofendo Os outros utilizadores Ok 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 Vamos botar Ok Isso é muito que eu vou tocar Nesses temas Mas vou só explicar Que às vezes Os resultados de desempenho Podem ser afetados Pela Algumas coisas Que não valem ser Muito visíveis Vocês têm Que tentar trabalhar Com os vossos DBA Ou com pessoas Que é verdadeiro Desenvolvimento Que percebem Nessas situações Porque Se O vosso clérigo Começa-se a se comportar Estranho Há 99% De vezes Já há uma explicação Bastante lógica Não é que eu Isso que eu observo Fica completamente maluco Já há uma explicação Ok Locking e No Locking Ok O que que é Que é No Lock Quem já ouviu falar De No Lock O que que é No Lock faz Para não poder Ver Locks Ou encontrar Lock For each Lock Para lembrar Locks O que que é Hint Hint É uma palavra Muito errada Hint Não é tipo Olha Tu Em princípio Podias fazer Isso é uma obrigação Isso é um Comando A palavra Hint Foi muito 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 Mal inventado Então o Skill Server Quando você utiliza Um hint Skill Server Não tem Uma opção De escolha Ele tem que Seguir aquilo Que vocês estão Estão a escrever Para ele Ok No Lock É uma Liars O pior Liars É sempre O pior Porque o nome Verdadeiro Dela É Read&Committed Read&Committed Isso quer dizer Vocês estão em uma transação A correr E depois vão ler os dados No meio dessa transação Tenho dois exemplos Verumíssimo 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 Ah No Lock E no Mix Unlimited Elos são obsoletos Para Todos os Stations De Update E de Partido de dois Especial Sabe De dois mil E o E o E o E o E o E o Se vocês fazem Um Update No vídeo No caminho Isso vai ser Muito Defeitável Ok No Lock Na prática É o E o E cada vez que vocês Executem No Lock Faz Schema Lock É uma cena Bastante complicada Que é Cada vez Que é Vocês Estarem Schema Lock Vocês não podem Alterar A estrutura De você Também Quer dizer Que é No Lock Faz Lock Especial No Lock Descrem No Lock No Lock No Lock Faz Muit Descrem 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 Funcionais Deuxem Sem Descrem 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 Ok Daí Um Setup Daí Daí Deuxem Descrem Descrem Ok E o Tânio Aki Paso Pros Joine Doutro Amy Tu Sês Sabem Que Pros Joine é uma das coisas mais nubes, isso quer dizer que eu vou juntar duas tabelas grandes, assim, num monte, e se o problema foca, vamos dizer assim, eu vou até cancelar esse query, ok? E é um termo pequeno query aqui que vai me mostrar o que está a passar. Eu vou agora executar ele para me dizer para a base de dados AdventureWorks, para o tipo dele que eu estou a filtrar, não quero saber quais passos de dados estão bloqueados, coisas mais complexas, quero mostrar porque é que está a ser bloqueado. No momento está tudo bem. Eu faço, aqui é o query, dois no-locks, certo? Então, no-lock, não deve provocar nada. O que é que está a passar? Schema Shared Lock. Existe uma bela tabela de compatibilidade dos locks, quando vocês entram em problemas de deadlocks, vocês vão ter que aprender a ela, de maneira que vocês vão ter que acordar no meio às três da manhã para acelerar. Mas isso quer dizer que isso XML collection, isso porque AdventureWorks sofreu coisas de locks no 2012, eles começaram a decidir os tipos de dados XML lá dentro e etc. Mas, importante é isso. Person, employee, está a sofrer do share schema block. Isso é uma pequena prova daquilo que... Qual o problema? Se eu, por exemplo, quiser alterar alguma coisa relacionada com esse tabela, ou qualquer coisa... Vai esperar. Até aquilo que é acabado. O problema não é isso? Mas é normal num processamento normal de uma base de dados? Seja que vamos falar de situação quando tens a escalação dos locks, que eu sabe o quê? É que isso não fazes, mas se tiveres que fazer uma atualização de uma utilização de uma utilizador que tu queres não usar, não tens outro box? Sim, vai esperar. A atualização vai esperar. Não, aí está. Pode não ser possível Sim, sim. Pode nunca depois ser possível. Isto? Sim, mas é um caso... Este esquema é decente ou é desde o que podemos ser listo? É um dos recursos mais básicos para bases de dados de SQL. Não é SQL Server. É porque assim, tu queres garantir, que é quando tu estás a executar um query, que tu tens as consistências de dados. Imagina, tu estás a ler uma tabela ou algum cíclico, e o que é que podemos ler? É uma outra questão. Se eu não fizer no lock, o esquema também é feito perfeito? Esquema lock? Esquema lock. Não é sempre feito, não é? Então, o ponto de vista, o que é que eu quero comprovar, é que no lock tem lock. Isso é um lock, não. Ah, certo. E agora, se está a ver uma coisa mais interessante. É bem interessante. No lock session 1. Ora bem, isso pode um pouquinho mais complexo, mas o que é que eu faço? Eu faço select count de uma tabela test consistence. Ok? Eu vou esperar algumas frações do segundo e vou repetir. Vou executar essa query até o mundo acabar, praticamente. O que é que eu procuro? Eu procuro que ele devolva-me 10 resultados que sejam diferentes do número de registros original. Eu tenho aqui, 100 mil registros nessa tabela. Ok? Eu vou executar select count, asterisco, with no lock. E vou-vos mostrar o resultado. Por outro lado, em outra sessão, em outra janela, eu vou executar até aí. Vou simplesmente analisar uma das tribunas. Ok? Então, vou começar essa. uma das tribunas que está tudo bem. Ok? Um ar de pé. Esse. Um ar de pé. Um ar de pé. Um ar de pé. Um ar de pé. O pior dos casos é até o menino. São situações que não vai se apanhar. Mas a pior parte, pode. Cada resultado, fantástico. Aqui ele está a executar, ele está a continuar a atualizar, isso são os resultados. Eu tenho, não é 100.000, mas é 99.920 registros, de menos 80 até mais 268. Pera lá, eu estou a atualizar os registros e posso, com 308, apanhar mais registros do que ao contrário? Sim. Vocês, como no log, podem apanhar e der o mesmo registro em duas vezes. Não faz sentido. Ah, page split. Estou a atualizar a minha cavela, dentro de uma página de 8 KB. Ela foi partida em duas. Eu estou a fazer o secado. Eu fiz a leitura e, nesse momento, a página se partiu. Eu vou e der outras vezes, mais vezes, os mesmos registros. Eu consegui ter, correndo a esse teste, no máximo consegui menos 500, mais 500 registros. Não é de mal? Espero que o vosso salário, numa série M, um sistema nunca enfrente a esse problema. Esperar, às vezes, pode valer. No log, não é um melhoramento de desempenho que traz esses problemas. Não é só menos registros. Vocês podem aceitar, mas podem ser mais registros do que a tabela contábil. E eu não sei como é que vocês vão explicar a uma pessoa de negócio e dizer, olha, nós temos 100 mil, mas, na prática, 100 mil 268 registros. De onde que eles surgiram? Olha, utilizamos o meu log, foi muito rápido. Porque o negócio não quer resposta rápida, quer correta e muito rápida. Mas, se os dados dos seus postos não estão corretos, a vossa cabeça vai ser transmitido ao nosso. Eu preferiria evitar isso. Se fosse a mim. Não posso falar com outras pessoas. Ok? E isso. Jody Ritz, isso é um problema que existe. Se vocês utilizam o read and committed. E mais uma vez, escrever, select from person person with no log, or with, with and committed, é absolutamente muito a mesma coisa. Ok? Isso é muito importante que vocês percebam. Ok? Como é que vocês podem evitar esses problemas? Como é que vocês podem melhorar o desempenho das vossas aplicações? palette e, dizem, snapshot. Ok? Quem já ouviu falar dessas? Ok? Ok. Esses sistemas, eu acho que já tiveram o melhor desempenho dos vossos sistemas, em algumas destas situações, ao custo de criar um decretionamento de cada registro. Isso quer dizer que vocês internamente vão para cada registro dentro da vossa tabela, vocês que vão ter alguns bairros adicionais e cada vez que vocês atualizam, ele vai criar em memória alguma outra referência desse registro. Explicado muito, simplificado muito. A vossa base de dados temporária, a TVTB, vai sufrer bastante com isso. Se vocês estarem inovados, o tempo de TV é muito lento e um disco bastante lento. Isso vai ser morto. Block scale, quem já enfrentou problemas de escalação de logs? Ninguém. A sério? Ou uma pessoa? Ok. Como é que funciona o log num registro? Se vocês acham que o scale server, se vocês vão olhar 500 registros, ele vai aplicar o log para cada um destes registros, vocês estão enganados. Ele tenta apanhar os logs para as massivas de dados, para as páginas, para as textas, etc. Isso é aquilo que o scale server pode bloquear. Ele pode bloquear um registro. Ele pode bloquear uma página. Página de 8 KB. Uma partição, se vocês tiverem a tabela particionada, ou a tabela inteira. O que é que pode acontecer? Se vocês correm muito um sistema do LTP, ele está tirado apenas logo de um log. De um registro. Um registro. Um registro chega a certo número e ele pode saltar do registro para página, ou do registro para um registro. De uma boa probabilidade que vocês vão escalar isso até a tabela a completar. Desde que vocês apanhem o log da tabela a completar, não conseguem fazer o scriptura. Até o log se perder. Ok. E, utilizando as coelhas, eu deixo tudo e depois os coelhas que eu estou a mostrar, como sejam para ver o que é que está a ser bloqueado no vosso sistema. Se vocês percebem onde é que está o problema, vocês podem trabalhar a resolver? Nico, só umas coisas. Quem usa Session State em ASP.NET para SQL Server, isto pode acontecer no porto das sessões. Ok. Porque as chaves não são pontivas, são criptográficas, a distribuição é aleatória e se tiver muitas sessões, quando vai apagar as sessões com mais de uma hora ou o quê, vai tentar apagá-las todas e pode escalar até o table log. Que é um... 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 Que é um table log. A próxima coisa que pode acontecer é a dead log. Uma das transações canceladas. Não é simpática. Ah. Vocês são de velhos. Coisa mais gira. É... O LTP, as aplicações. Microsoft tenta acelerar em alguns... Até 100 vezes. É tipo tudo a parte. Prática. Vamos ver como isso vai funcionar na realidade. Quem já ouviu falar da VWIN Park? VWIN. Empresa de apostas. Ah, VWIN. Ok. VWIN utiliza há praticamente... 18, 19 meses de produção para Session State Recap. Isso é a única solução que é possível. Ok? É só o único tipo. Não se devemos isto. Ok? Bem. Temos pouco tempo que vamos lá. Responde-se foi isso. Ora bem. Toda a gente deve saber o que é. Isso faz as vossas bases de dados funcionar-vos muito mais lentamente. Não é verdade? Cada vez que vocês inseram os dados. Coisas funcionam muito lentamente. O que vocês têm que verificar. Vericidade das Constraintes. Quem usa Constraintes aqui? Para quem é que vocês usam Constraintes? Quem é que vocês usam? Integridade. Integridade de dados? Eu acho que isso. Eu tive uma função de um pouquinho de um grupo de um grupo de uma cartão muito grande. Ora bem. Eu estive numa apresentação... Numas apresentações que as pessoas diziam... Olhem para a base de dados de Sá. Quem já alguma vez olhou para uma base de dados de Sá? Como um Sá em mil tabelas, uma coisa dessas. Hoje eu estava lá com os suprimentos. Eu estava no fórum de isso. E eu ouvi várias pessoas perguntadas no nosso país dizeram... Olha... Sá que em muitas outras empresas de Sérgio, elas não utilizam esse preço. Toda loja que está no código do internet. Isso é muito fixe. Isso é a melhor prática de investir. Obrigado. Muito bem. Mas há muitos... E isso que me assusta. Ok? Estava um fulgito. Mas espera aí. Não podem ser... Podem ser tantas empresas... Podem. 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 Eu... Não vejo o tal rosa no dentro do Podem. Muito grande. E eles estavam dizendo... Podem. Mesmo assim. Toda magia de dados está na nossa aplicação. Esconder a lógica. A lógica. Da base da área. É muito difícil hackar uma aplicação. A brilha de compilar. Está gravado. Eu já fiz. As pessoas desculpem. Isso não é problema. Simplesmente vais fazer a tua aplicação funcionar de uma maneira mais lenta. Depois vais dar os dados inconsistentes. Fantástico. Eu não concordo com isso. Para mim não é... As melhor aplicação. Ok? Onde que as constraints... Podem verdadeiramente não fazer sentido. Onde que elas não são. Quando vocês trabalham no decorrer house. Quando vocês fazem um load assim. Ou de dados. Isso... Load no sentido incerto. Nesse caso vocês deviam evitar as constraints. Evitar só por algum tempo. O que é que fazem pessoas da utilização delas? Porque elas antes do processo do load. Elas fazem o drop de constraints. Elas fazem o load e depois livram constraints de load. E como vou lhes mostrar. As constraints melhoram desempenho. Brutalmente. Quando criam... Fazem um cheque ou não chequem? Claro. Depende. Isso foi... Não... Ou seja, a consistência se fizerem então não chequem. Não fica garantido. Isso... Nós vamos checar o lado de licitado das... Ou seja, é o mesmo problema. O SAP diz que garante que a aplicação deles funciona e não crie essa consistência. Desde que tu usas apenas... Exato. E nunca... Eles não querem saber das outras, não é? Como é que eu... Eu queria que alguém me explicasse. Eu tenho uma super aplicação. Ligue-se a base de dados. Eu tenho um único utilizador. E eu garanto que não há ninguém que vai utilizar esse utilizador e não vai estragar registro. E não há administrador do sistema, não há administrador de base de dados. Que apoie-nos e que tem um update e agora estraguei. O que é que nós fazemos? A questão dele... Não tinha visto. Não tinha visto. Em BI... Nós garantimos a consistência durante o Extract. É lá que nós dominamos todos os possíveis erros. E depois, no novo exemplo, isso é que se desliga e a responsabilização. O Pai para lá já está correto. O Pai para lá já está correto. Por isso, as pessoas aqui em frente, de cá, não levam as duas coisas. Quem já eventualmente ligou-se à produção e corrigiu coisas? Eu fiz. Se o fazes, cortes o risco... Ah, obrigado, professor. Não valeu todo isso. Se o fazes, cortes o risco e sabes perceber o que é que vai acontecer. O fazes como deve ser ou cortes o risco. Mas num processo, no princípio, vais tentar o fazer como deve ser. Mas no final, para o acelerar, o Ike, tu tens que retirar ele. De acordo? Mas tu tens que levantar e verificar os dados depois de inserir. Do Ike? Enfim, eu não quero entrar com o Data Warehousing, porque isso seria um outro apresentação. Assumo, finalmente, o que é que você quer dizer? Qual? Ok. Muita conversa, quero que seja... Muita conversa, quero que seja... Eu tenho aqui duas tabelas. Uma, elas são, em termos de dados, em termos de estrutura base, são absolutamente iguais. Têm as mesmas comunas. A única diferença, uma tem foreign keys, uma tem constraints, que é person-person, e person-2, não tem nada. Estrutura, um nome quase traduíndice, e mais nada. Uma boa executar aquela das técnicas. E o plano de execução, foi instantâneo, certo? Podem ver alguma diferença nos planos de execução? Uma menos, ao sai que isso é... Não, pode-se não ser completamente correto. Nesse caso aí é super correto. Ou seja, zero e sai. O segundo, onde nós não temos constraints, foi um bocadinho mais lento. Nada contra tudo. No primeiro caso, o que é que ele fez? Vou ver... Ele fez um constant scan. Ele não tocou na tabela, ele simplesmente abriu a minha direct constraint e disse, esse valor não pode ser guardado dentro da minha tabela. Constraint não permite. Eu não preciso tocar tabela. O resultado é zero. E isso, mais rápido do que isso... E o query optimizer, na altura da execução, ele tem por volta de, se não estou a mirar, agora 200 regras lógicas, que é o que vai procurar para além do constraint. Portanto, se vocês fazem select from table where 1 mais do que 0, ok? Ele vai executar. Se vocês fazem 1 menos do que 0, ele simplesmente vai fazer constant scan e vai devolver o resultado. Porque ele sabe que 1 é maior do que 0, a condição não está errada e não tem que ficar nos dados. Ok? As constraints permitem aos vossos queries, o query optimizer, analisar o conteúdo e logo dar a resposta. Ok? No outro caso, onde ele não está no constraint, o que é que ele fez? Ele fez o scan da tabela entire. E encontrou. Ele esperou ter apenas um registro. Uma lógica que deram, mas encontrou 0. E ainda criou um plano complexo da execução. E agora a parte melhor. Olhe. Eu peço 220 logical reads. Work table e a outra coisa. Gostante. 120 minissegundos para executar o query, que é, se vocês não tenham constraint, vocês gastam esse tempo de vídeo, vocês tenham uma constraint, vocês tenham uma resposta instantânea. Ok? Porquê? Porque eu teria isso com o próprio. 1 minissegundo. Eu não sei o que é. Se nós não temos dados, uma parte do query permite eliminar algumas alterações, fica eliminado. Ok? Outro exemplo. Perguntas, entretanto. Qual é que é a constraint? Qual é a constraint? Qual é a constraint? Qual é a constraint? Não. 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 Nós vamos chegar a outra forma. Constraint aqui é e-mail convox. Ele simplesmente vai dizer que é entre 0 e 2. e depois. E quando querias essa consequência, não podes criar com 9 módulos de modos, que as dados vão enviar? Modos. Velocidade de dados. Ou seja, eu tinha uma situação quando trabalhei com o DBA no Banco Internacional. Chegaram pessoas de desenvolvimento, todos cantentes, que têm ali uma super base de dados, super performante, já têm alguns poderes para verificar. Antes de correr, diz-me, vocês usam constraints, vocês têm foreign keys? Sim, sim. Ótimo. Eu comecei a correr colegas para ver todos os foreign keys, todos os constraints, eram desaplicados. Diz-se tipo, tens foreign keys? Tenho. Eles vão ser utilizados? Não. Para que é que tu tens? Eu não sei. Documentação. Documentação. Sim. Se vocês trabalham em ambientes mais complexos das aplicações, que estão a chegar ao nível de Facebook, vamos dizer assim, vocês vão ver que na alta disponibilidade, a vericidade das constraints é uma coisa louca. Existe uma dinâmica mesmo de view até a uma comunidade se ela está trusted, se ela está confiada, quando se vem confiado ou não. Se vocês têm um mirroring, vamos dizer, mais do que um servidor, que enquanto há como ser a sincronização entre os servidores, que vocês estão a tentar fazer ruptura de ruptura de ruptura secundária, vou poder dizer que eu não confio nesse concern que ele está a utilizar os dados. Mas assim, mas na tabela parece sempre que devia ter um e-mail para o Marshall ou não? Não, não tenho. Não tenho, não tenho resultado. Não, não, mas devia ter ou não? Não, é que na primeira não ia dar. Certo. Não deu problema de dar. Mas devia ter. Não podes, não? Tens um constraint. Sim, mas não dá para criar uma constraint sem verificar-te. Dá. Eu quero dizer que pode lá ter. Sim. Poderá não. Então eles fizeram uma bocaria nesse contato. Fazemos todos. A mim não inclusive nem. Ok? Ah, um exemplo aqui. Outro exemplo. Tu não sabes quando é que é constrante vai criada ou como é que vai criada, não. Podes verificar. Mesmo se tu sabes se é constrante vai criada qualquer... Isso não interessa. Tu podes ativar ou desativar. Se tu podes criar... Se tu podes ativar ele não vai fazer o cheque. Ou não? Se tu podes ativar ele não vai fazer o cheque. Ou não? Se tu podes ativar ele não vai fazer o cheque. Ah. Eu na pesquisa tenho... Então não é bem verificar. Tem que verificar mesmo os dados que ser... Se a coluna... Era aquilo que tu estávamos a dizer. Aquelas colunas que podem indicar se o dado que está lá está compatível com o outro. Certo. Certo. Pode utilizar-se se há algum dado fora da constrante. Certo. 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 De onde está a constrante. Teve. São stemp, não também, são interessados. Mas eu quero manter a constrante a ativa. A ativa. Para toda a gente. Sim. Pois eu quero ir lá para operar. Há algum registro lá fora da constrante. Com o provisório é logo para o constrante. e se for a medita do desisto não, não estou no resisto tu tens uma tabela tu tens uma concelidinha de força pela periodicidade dos dados mas eu fiz no check fizeste no check neste caso faz check faz check e-mail isso o gravo o check ele diz que faz o que diz o que diz que não Vai ter que extrair os dados, se eu precisar de algum problema... Ok, isso aí são os que estão mostrando. Pessoal, nós temos 20 minutos e eu quero ainda mostrar mais algumas coisas, antes de apanhar-me um pouco rápido para o seu estilo. Eu só quero mostrar que é. Não usamos as coisas agregadas como distinct, as nossas nick and string podem fazer diferente. Uma diferença entre esses dois planos de execução, que eu vou mostrar, é que utiliza um necessário de dados, ele depois vai cultuar alguma coisa, o outro plano que é muito, totalmente mais lento, porque especialmente no termo de perceptível, eu utilizo o meio agregado. Ele tem que ir e eliminar os dados, porque ele não tem certeza que os dados são límites. Então, eu não preciso até executar ele, porque é prático que eles são límites, porque eles são simplesmente um segundo query, que eu utilizo os dois, o cabelo, que eu não tenho que ir, ele tem que ter segurado, assim, os dados são límites. Vamos falar que é a atividade de autogredos, um tipo de index scan, um cluster é mais grande, um tipo de index scan de cluster, é um número de estudos. Em 20 minutos, coisas que eu quero mostrar, não conseguia. Podemos, se haver necessidade, eu podia fazer uma sessão de introdução ao plano de execução. porque isso é bastante importante, porque eles não sabem que vai dar um problema, mas não sabem se está a fazer um index scan, mas não sabem qual é que ele poderia ter. Ok, uma pergunta. Inter não é trivial, não é trivial, porque tu podes ter um index scan, e isso que o pessoal de informática sempre diz do PEN, tu podes ter um index scan que é muito mais rápido do que o index 5. Se tu tens nested loops, não ingestão dos nested loops. Se tu olhas para um elemento, ah, index scan é bom ou é mau? É normal? Não sai? Depende? Como é que tu queres comparar com a quantidade de habilidades? Nico, deixa eu falar, uma pergunta só muito rápida. Estou aí olhando para isso para o plano, portanto estás a dizer que o problema aí está no stream aggregate. Sim. No entanto, eu enquanto developer olho para aí e vejo tipo que o cost disso é 11%, portanto, eu eventualmente se tivesse que otimizar isso, olharia primeiro para tentar reduzir o index scan. Porque é que eu estou a fazer mal? Assim, tu queres melhorar o desempenho? Claro. Assim, naturalmente, tu vais melhorar muito a partir de tudo o index scan, se isso fizer sentido. Neste caso, eu tomo a ler dados completos da tabela. Se tu dares a ler dados todos da tabela, tu queres escalar. E no mundo perfeito, se tu tens mais do que um core, e tu tens o max degree ou o core analismo maior do que configurado por defeitos sínteses, tu vais ter para o algoritmo, um scan paralelo. Se tu vais utilizar aqui sim, isso não dá para optimizar. Ponto final. Isso é uma fórmula perfeita para fazer aquela alteração. A gente tem o backscan, o nome cluster, e há um backscan cluster. É tudo a mão de cluster. Isto o cluster. Qual é diferente para o greve é o melhor. Pronto, eu vou dizer... É o mais rápido e o melhor. A questão que eu estou a falar é que quando chegam a estes pontos, não conseguem saber qual é que eles tendem dentro de um texto, por exemplo. Nós podemos organizar no net-ponto, onde eu porto uma sessão com a introdução dos índices, cluster ou non-cluster. Só, a última coisa antes que eu vou explicar aqui, praticamente 15 minutos, que me restam. Cluster index é a estrutura da tabela. Quantas estruturas da tabela uma tabela pode ter? Uma. Isso eu diria assim. Isso é uma do corpo. É cluster index. Não cluster index. Uma. Mais do que no... Na prática, uma inversão corrente pode ser até 999. 255 para 2008 e 2005. O nome de passos de index são subsetos das dados. Agora... Vai dependendo do caso. Bem... Só outra coisa. Isso o que é que eu quero mostrar? É uma comparação. Por isso que eu estava a mostrar sete statistics. Para além daquilo que a plana de execução mostra, eu tenho aqui 2.000 segundos gasto de CPU e metaturalidade e aqui há 121.000 segundos. Quem fez isso? É o nosso estimado. Isso quer dizer que aquela percentagem está muito, 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 muito eurada e muito engrandosa. Não é o 11%. Sim, na perspectiva. É o 11% ou na perspectiva. Na execução do que é a possibilidade desse colar eu tenho 11% de peso. Agora, o 11% do peso é entre 200 milímetros e eu tenho 1% de peso com 11% de peso. É bem isso que você tem... Não, não, olha que aquilo era 11% dos dois. Não, não. É 11% do que eu havia. Não, não, não. É 11% dos dois. Veja lá. É só do... Porcentagem dentro de cada plano de execução é relativo ao plano de execução. Sim, mas como tu executaste os dois? Aquilo tudo é um plano de execução. Não. Não? Não é um plano de execução. Só uma coisa aqui, não fico-me assustado se vocês estão a ver nos planos de execução, por exemplo, 3 operadores com 30, 40 e 50%. Tem uma temática que diz que isso não é preciso, mas diz que ele serve algum outro. Acho que ele não mostrava-se. O Pureplanix Fora, uma das ótimas coisas dele, ele automaticamente tira uma percentagem. O Pureplanix Fora mostra a informação sobre a percentagem mais correta. Se tivesse tempo, pode executar e terminar o que é que ele mostrará. Mas eu quero avançar. 15 minutos, não é uma brincadeira. Ora bem, foreign keys. Eu quero mostrar, mais uma vez, como tem a ligação com a tabela com a qual eu estou a fazer o JOIN. Outra tabela, a próxima vez, não tem nenhuma ligação. É verdade. Ok? Vamos a isso. Tenho todas as estatísticas relevantes. Ele deve dizer 12, 72, mas olha para isso. Eu faço o JOIN de duas tabelas, mas ele vai tocar numa tabela. Porquê? Porque o Pureptimizer, ele percebe que ele não tem que tocar numa tabela. Os dados, o A não são elevados para essa tabela. Mesmo que eu faça explicitamente o JOIN, ele vai eliminar. A questão é, se o JOIN não, é só o verbo, é SCAL, SCAL. Depois eu ainda pego fazer no mestre do Google C6, se quaisでも tem 4 leads com 20 vezes a escanar tabela com apenas 2 leads. Isso vai ser a diferença. E outra situação que é muito típica e acho que devemos ter alguma top prioridade para assumir isso. As pessoas que escrevam queries muito graves, um tempo que já não se lembram, porque algumas tabelas ficaram no ar. Vocês têm um query de uma página inteira, que foi escrito 5 anos atrás por 20 pessoas diferentes. Às vezes, uma tabela pode ser não necessária, portanto, se o time for in here, ela vai continuar de certo bocado procurada. Se o time for in here, isso vai ser evitável. Mais um dos casos aqui, por acaso, vai mostrar dados errados, mas... Isso é uma tabela, isso é uma situação que eu simplesmente faço muito mais trabalho para... For in here... Ok. Rapidamente... Vamos avançar a variáveis. Quem usa variáveis? Percebam-me uma coisa importante. Variáveis no STLs são muito, muito, muito diferentes das linguagens de programação. As bases de dados, a funcionalidade é muito diferente. Muito se trabalha com linguistas, trabalha-se com de séculos juntos. Por exemplo... O que é que eu faço aqui? Eu vou procurar pessoas cujo primeiro nome é maior do que mim. Não faz sentido, não é? Eu tenho 534 registros. Qual não diz o que são? Fantástico. Eu faço a mesma coisa para a variável. Eu vou declarar uma variável... Variable character, 5 caracteres... Ponho o mesmo valor... E vou executar o STATEMENT completamente igual. Quero ver o resultado... Eu vou devolver 534 registros. Há muitos casos. Informação mesmo. Olha para falarmos da execução. Porquê? Porque distribuição de estatísticas e cálculo para a utilização de variáveis completamente diferentes. Número de registros. Estimate number of roles. 5991. Isso quando eu estou a utilizar uma variável. Certo? Se eu utilizar uma constante... Ele mostra que é menos 19. Então... O que é? O que é? O que é? Excelental. Nós temos 1. 4º. 5º. 534. 1. 7-100. 10 vezes na extremativa. Na estimativa. Seriamente 10. Isso não é mais difícil. Tem que dar... Não é muito difícil. Vamos ver. Então our own為. ou 3.800 do desenvolvimento. Um bocadinho são megabytes de dados. Se estão a trabalhar com uma tabela muito grande, são gigantes. Tenho só a solução. E quando vocês utilizam o store, vocês não utilizam constantes. Utilizam variáveis. Por isso, aquilo que vocês estão... Eu tenho que correr a query e tenho um resultado no mesmo pedógeno. Ou estou a correr numa store procedure. E eu sei que isso acontece. Vocês têm que correr nas mesmas condições. E variáveis, vocês utilizam variáveis, coisas que ficam muito diferentes. Tentam correr com variáveis quando utilizam variáveis. Diz-me uma coisa. Sim, uma coisa. E agora a outra. Quando estamos a falar de queries parametrizadas, que vêm de... ad.net ou uma coisa assim. Ou seja, um gajo. Select. O herbe maior do vinho ou uma coisa assim. Uma query parametrizada. Isso também é variável? Ou para o SQL Server é considerado como uma constante? Depende. Há uma opção mágica de forçar maior parametrização. Há uma cena muito gira, chamada Parameter C aqui. Em compilação... Em dez minutos, oito minutos que nós restamos... É complicado. Aparece-me publicidade gratuita desse teu porto. Aparece-me nesse teu porto. Nós falámos dessas coisas. Ok? Variáveis. Ótimo. Funções. Quem utiliza UDFs? As funções. As variáveis? É mau ou é pronto? Aqui o normal. Aqui o ER e o QER. Tu tens outra distribuição de dados. Isso tudo faz... Ele não sabe, não é? Ele não sabe. A origem de quê? Ele tem que fazer uma estimativa de preparar o plano de execução antes de ter valor. No outro caso, enquanto comece a controlar o plano, eu já tenho o valor. Eu já vi no teu exemplo, é que ele tinha já uma dica para... Exato. Uma dica é a utilizar a recopulação. Isso. Mas essa dica, ela não chega barato. Ou seja, não precisa ser mais subido. Se expõe option recompile a todas as queries e depois posso ser tudo dando 100%, blocking e blocking começa a subir. É só mais duas coisas. Funções. Toda gente, ou muita gente utiliza funções. Problemas das funções. No plano de execução, é sempre esperado que a função vai funcionar como uma linguagem de programação. Na prática isso não acontece. Cada vez que você já fica numa função, ele vai executar. Cada registro encontrado dentro de vários países que está no Brasil. Na invocação, eu tenho que puxar parâmetros para quê e todas as coisas. Vocês não vão botar sempre utilizando o PDF. Especialmente se vocês têm uma tabela de 10 milhões de registros e utilizam o PDF. E depois torna-se parâmetros. Eu tenho um pequeno exemplo. Tenho uma função getMaxPoderPodityScaler. Que é bom buscar as notificações. O que é que eu fiz? Eu simplesmente reescrevi query, sendo utilizado a ler. E aqui, quando eu estava a escrever, surgiu coisas muito engraçadas. Os resultados estão longe menos. Eu vou agora para o plano de execução, ver o que é que acontece. Haha! O PDF está muito rápido. Não é? 1%, 99% de peso é naquilo que eu tentei a escrever. Eu sou padre. Obrigado. Fantástico. Eu, por acaso, se nós olharmos, eu devia ir lá fazer um select de outra tabela. Por acaso, ele vai nos guardar os dados. Depois eu não conheço. Ele toca numa tabela. no meio. Se você chama. Se você chama. Ele acaba? Se você chama? Se cuidar? Se eu não me envio ao outro lado. Entra? Eu estou. Se você chama? Visto? Visto? Eu vou buscar os dados no seu olho para o plano da execução é milagre, ele toca só apenas no product, ele não toca naquela tabela e dá dados dela. E se nós vamos olhar para o outro lado, olha, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu escrevi sozinho, o query, ele toca 1480 vezes, ele está no work table, ele está a trabalhar com tempo de pé, caramba, aquilo é lento, o primeiro query é que é rápido, certo? Bem, o Ayo está a dizer isso, vamos ver o tempo. Temos a execução do primeiro, do segundo. Daquilo que eu escrevi, apenas 154 mil no segundo. Então, afinal, o primeiro não está muito rápido. E uma coisa que você perguntar é que o que ele trabalhou foi gasto nas atuações do segundo só para fazer cálculo. A prática de puxar dados para a caixa, etc. Eu aqui não vou colocar ele. E uma coisa que é mais engraçada, que é um par, um dos poucos, conheço pelo cérebro, é que ele não mostra que ele está a tocar naquela tabela, alguns desilhões de meses que ele já está a tocar. Existe uma coisa muito engraçado. Existe uma coisa muito engraçada, que eu posso ver o plano estimativa do plano de execução. Se eu ficar no control L, eu quero lá, eu vou executar, e ele aqui está a mostrar a alteração da verdadeira que está a fazer. Afinal, ele, por lá, consegue esconder o quê? Eu, para além do plástico de index scan, aquilo que ele mostra no plano atual de execução, ele ainda aqui faz um nested loop, um indexe, um tequila, um cap, que ele leva-me aos dead logs. Coisas fantásticas. Por isso, o dedo que é, utilizem o que é por exemplo. O seu plano de execução mostra aqui que isso é muito rápido. Vejam em tempo, vejam o que vocês gastam no sentido. Vocês tem o cérebro que costumam a desistir. Na outra ferramenta, conseguir me ligar no sentido. O que é o que acontece? O Curio Planescore é um termo de visualização, então é um termo de estatística, um file, um statistics, ele dá de dados, mas aquilo que ele está a fazer muito dura é um plano de execução gerado, o Curio Optimizer gera um plano de execução gerado, a partir daí não há milagres, ele gera um plano de execução correto, mas não mostra isso, mostra-se assim, ok? Outra coisa, não há para o risco das pessoas Ok, última coisa, já que eu tenho um minuto, tabelas temporárias e variáveis temporárias Quem trabalha com eles? Para as vossas variáveis temporárias, elas estão muito limitadas, não há todas as limitações, não há constraints, não há transações, não há índices até 2014, não há estatísticas, não há paralelismo e estimativa, vocês podem ter 10 milhões de registros dentro da vossa variável temporária E se o seu cérebro sempre vai esperar vocês terem 10 milhões de registros, não há nada que vocês podem ter 10 milhões de registros dentro da vossa variável E se a estimativa dela é 1, ele vai fazer 15 de que 5, para 1 milhão vai fazer 15 de que 5 milhão vezes, melhor tomar-se um café antes de subir o trabalho E se o seu cérebro, eu vou mostrar esse exemplo, em 10 segundos, eu tenho aqui, uma força fácil, vamos ficar Então eu tenho aqui, na prática, vou criar uma tabela temporária, vou meter lá dados, vou criar uma variável temporária e vou criar lá os dados Depois disso, eu vou executar, eu vou executar o meu perfil e executar o mesmo perfil No primeiro caso, para o artigo, eu tenho uma estimativa 99 registros. No segundo caso, que é a variável temporária, eu tenho uma estimativa de registros. A partir daí surge o problema. Eu só quero alertar se vocês usam variáveis temporárias que tenham muitos registros que os vossos colégios vão ser muito utilizados. Isso é uma funcionalidade, especialmente Microsoft. Aquilo que é conseguido aproveitar muito é para passar os parágrafos para funções do setor do setor. Agora, para utilizar os documentos. Tabelas temporárias, quando vocês tenham mais do que... Controcinadores do Word. Um minuto atrás. Se vocês têm realizar... A Microsoft, o centro de direcionadores de digital é de Nett, Itago, Elaine, Tipsite e SERVice são direcionadores do Word. Na prática, se vocês tenham organizado alguma coisa importante para as outras pessoas, vocês, normalmente, nemicking os conhecimentos. Se essas empresas e pessoas param de fazer apoio, tudo isso acaba. Se vocês tenham a possibilidade de fazer preferência de produtos delas, se vocês gostam da comunidade, se vocês gostam da comunidade, se vocês gostam da comunidade de pessoas. Participa num site do Mente Ponto, nas discussões, nas próximas reuniões. E as próximas reuniões que vocês iniciarem estão aqui. Acho que é isso, vai ser restituído. Obrigado. Obrigado.